Vamos lá, porque moradores do Trapiche chamaram o balanço para reclamar de um ponto irregular de descarte de lixo. E aqui assim, você sabe, né? Chama desse número que está na tela. 35 12 09 31, é para lá que a gente vai. Quem é que está lá? Ele, o nosso repórter das comunidades também, né? O William Stavares em mais um ponto. William, a última vez eu conversei com o pessoal da prefeitura, eram 200 pontos de descarte irregular. Aí, infelizmente, é um deles, né? É com você. Sem dúvida, viu Douglas? Aqui na Travessa Franco Jatobá, no bairro do Trapiche, meu amigo. Olha só a quantidade de lixo que a gente vai acompanhar agora, nas imagens que serão mostradas pelo Henrique. Olha só a montanha de lixo que existe por aqui. Tem todo tipo de lixo como nós podemos acompanhar. Tem resto de construção, tem vários para-choques de carro aqui, tem muito material, tem muita madeira, tem muito material plástico, lixo doméstico. E o que chama a atenção é que a limpeza, ela continua sendo feita pelo poder público aqui pela prefeitura no local. Mas a gente foi chamado porque esse problema está acontecendo com muita frequência, inclusive há uns três meses. Eu estive aqui pelo Balanço Geral e a gente conversa agora com a dona Joelma, que já mora aqui há mais de 30 anos. Como é que a senhora se sente, minha amiga, diante de um problema tão antigo como esse? Horrorizada porque isso aqui nunca teve uma solução. E a gente precisa de uma solução para isso aqui. Porque a gente sofre com mosquito, é tanto inseto, a fumaça do outro lado vai toda para a ufa, porque eles tocam fogo em fio, em pneu. E não acaba não. A gente quer uma solução, não é a máquina vir, limpar, joga o lixo e depois voltar do mesmo jeito. Isso é enxugar gelo. A gente quer uma solução. É isso que a gente tem que ter aqui. Aí a gente observa, não é, dona Joelma, que é um problema que acontece todos os dias aqui. Quem está jogando esse lixo? A população. 80% disso aqui é população e os comerciantes. Culpa da prefeitura? Tem sim, porque não adianta limpar e não tem alguma solução para isso. Tem de ter solução. A população joga lixo, os comerciantes jogam lixo. Todo mundo aqui, região, Prado, Vegel, Trapiste, Ponta Grossa, é todos os moradores. Quebrou um guarda-roupa, joga no lixão. Só isso que acontece aqui. Os moradores, 80% da culpa são dos moradores. A coleta tem, tem, todos os dias. Todos os dias a coleta vem, o bairro todo. Nós temos esse privilégio que todos os dias o caminhão do lixo passa. Mas a população é um caso sério. E a prefeitura também disponibiliza, dona Joelma, é um serviço gratuito para a população, exatamente para fazer o recolhimento desses materiais mais pesados. Resto de construção, sofá, mas o pessoal está jogando tudo num lugar só. Tudo, tudo aqui. Eu acho que o único ponto que tem agora na Zona Sul é aqui. Porque acabaram, acabaram com o lixão ali do lado da veleiro, acabaram com o da praça, acabaram com todos os lugares. Agora é só aqui, só aqui no trapiche, na rua Travessa Franca, Jatobá, Prado e trapiche, que chega a Cabo Reis. Aqui, 400 metros aqui é Cabo Reis. E a UPA toca um fogo aqui, a fumaça preta vai toda para a UPA. Toda para a UPA. Fumaça, a gente sofre com a fumaça preta, um tosco horrível. E é isso aqui. Muita sacola, né minha amiga? De lixo doméstico. Doméstico, lixo doméstico. Eu já vi animal morto aqui pela manhã, jogado por aqui também. Aqui tem tudo, de tudo tem aqui. Olha só a quantidade de para-choque, vaso sanitário, carcaça de equipamentos eletrônicos, provavelmente de TV. Prova-se que o quê? Os comerciantes, donos de loja, fazem isso aqui. Pneus, água parada. Água parada. A iluminação aqui não tem, porque derrubaram os postos tudinho aqui. O trator vem limpar, vem limpar e leva os postos da rua. Não tem iluminação. A iluminação é precária. Do começo da Franco de Atobá até o final, que fica do outro lado da rua Bom Jesus de Navegantes. Atravessa Cabo Reis e a iluminação é precária. Todas as ruas no trapiche da Barra é precária. Muito obrigado, viu, dona Joelma, pelas informações. É uma situação que a gente lamenta demais, não é, Douglas? Existe a coleta, como foi citado pela moradora. A coleta tem sido feita aqui na comunidade em dias alternados. Agora mesmo tem essa máquina juntando esse lixo para que ele seja removido. Ela também apontou para a nossa reportagem que a equipe chega no início da noite, passa um tempão para recolher esse lixo. Antes da equipe terminar o trabalho, já começam a jogar lixo aqui novamente. E a situação é crônica, como foi citada por você. A população, existe o morador que segue a sua regra e existe aquele morador, como foi citado pela dona Joelma, que infelizmente está descartando o lixo aqui nesse ponto e não pode. Uma degradação ambiental, tem pessoa que acaba tocando fogo também no lixo. Olha só a quantidade, a montanha de lixo aqui na Travessa Franco-Jatobá. Realmente as providências precisam ser tomadas. É uma questão, a primeira questão de tudo isso, é uma situação que é ligada à educação, questão de educação, está faltando educação. E um competente deve resolver esse problema e punir quem pratica esse tipo de crime. Volto com você. Pois é, Williams, é uma coisa absurda, não é a primeira vez, infelizmente não será a última. É uma questão de educação ambiental, que nós não temos. Infelizmente nós não temos. Aí ela falou bem, tem moradores, tem comérciantes que fazem isso, carroceiros que fazem isso. Se a coleta está passando, se a prefeitura está inclusive com a máquina aí agora para retirar. E se logo após a retirada vão colocar de novo, o que é que caberia ao órgão? Entenda-se a LURB, que é quem cuida da limpeza urbana. Multar, colocar uma força tarefa aí para multar quem faz isso. Porque é só doendo no bolso que as pessoas vão parar de fazer isso. Eu lembro uma vez, anos, aí a prefeitura atrás ia no lixão, tinha lá um monte de descarte irregular, papel de uma lanchonete, de uma pizzaria, pegou, flagrou, multou. Nunca mais colocaram. Tem que fazer isso. Gente, o lixo está aí porque alguém colocou. Descarte irregular, lixo doméstico, resto de construção, móveis velhos, repita aquela história. A prefeitura tem um disco volumoso, você pode ligar. E a moradora acabou de dizer, né? Ninguém quer ficar com o sofá velho em casa, com o guarda-roupa velho, joga aí. E quem mora perto e quem passa por aí, enquanto o Guilherme Estavares estava ao vivo, a gente viu um monte de gente indo e vindo, atravessa Franco Jatobá, Prado, a 400 metros da UPA, colocam fogo, inclusive agora, a gente viu aí, tinha muita fumaça ao vivo, todo mundo sofre, todo mundo perde. Infelizmente, tem que doer no bolso para que as pessoas parem de fazer isso. Transformar esse ponto em um, esse espaço em um ponto vivo, ponto verde, sei lá. A LURB age nesse ponto, né? Está perto da UPA de Unidade de Saúde, os moradores não aguentam mais. Vamos continuar acompanhando essa história e ver se alguma providência será tomada. William, valeu, muito obrigado e muito obrigado à comunidade. A gente foi aí porque a comunidade chamou o Balanço Geral Alagozes. Ora, nós mostramos agora há pouco, né? Um ponto de descarte regular de lixo no trapiche da Barra, lembra? Esse aí, ó, é muito lixo. Mostramos agora com o William Estavares. A LURB informou que faz a limpeza desse local todos os dias, mas a população segue despejando resíduos de forma inadequada. É o que a entrevistada falou na hora. Por fim, o órgão disse que os infratores poderão ser multados caso sejam flagrados. Difícil é flagrar, né? Flagrar, todo mundo vê. Agora, multa, gente. Se não multar, vai continuar assim sempre. Muito obrigado, então, à LURB, que mandou essa nota para a gente aqui no Balanço Geral Alagozes.